A gente é ser humano, assim como você ou com as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho problemas e tal, e às vezes desanima sim, às vezes eu não acordo todo dia com aquele pique, com aquela super vontade de praticar a meditação, mas o que eu penso é nos benefícios. Você pensa no objetivo, né? No resultado. Eu penso exatamente, eu penso no objetivo, no resultado, tanto no longo prazo, no curto prazo, como no médio prazo. Então eu faço isso por uma melhora da minha mente, por uma melhora do meu foco, da minha concentração, e nesses dias que eu percebo que realmente eu não quero meditar ou algo do tipo, não tô com vontade ou algo do tipo, são os dias que realmente parece que eu realmente preciso de praticar. E aí